Balança a balandra por tanto, o vídeo original Esquece, já sabe né? Diferente dos iguais Lembrei daquela noite de nós no quarto espelhado Queimando um Dukan, que fumaça pra todo lado Aos teve, aos teve o TBT daquela última vez Tu caindo gostoso, até te esqueceu do beijo Gravou várias cenas pra não esquecer de mim Já dei, já dei a ideia, posta foto, tu não vai Requecer no sigilo, gostoso, tu vem Descritível Tantos olhares, lugares, você querendo meu Sei que cê quer de mim Só nós desde uma dança Você acaba de gin, eu te gostei de uma dança Balança a balandra por tanto, a nalda não lança Dança não se acanha, grita na minha cama Me dá e descer Gostoso no YouTube Vai postar foto no YouTube Se quiser me ver, vai tá no QG Mas tem que saber Vai postar foto no YouTube Vai postar foto no YouTube Balança a balandra por tanto, a nalda não lança Reque não beat ou mais brabo de Recife Reque! 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 Lembrei daquela noite de nós no quarto espelhado Queimando um Dukan, que fumaça pra todo lado Aos teve, aos teve o TBT daquela última vez Tu caindo gostoso, até esqueceu do beijo Gravou várias cenas pra não esquecer de mim Já dei, já dei a ideia Pois tá foto tu não vai Tem que ser no sigilo gostoso Tu vem cá Descritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que se quer de mim Só nós dois numa dança Você acaba de gin, eu te gostei de uma dança Balança a balandra por tanto, a nalda não lança Dança não se acanha Tenta na minha cama e vai descer Gostoso no YouTube Vai postar foto no YouTube Se quiser me ver, eu bata no QG Pois tem que saber Vai postar foto no YouTube Vai postar foto no YouTube Quando se aproxima Cala a balandra por tanto, a nauda não lança Ringe no beat Ou mais de brabo te resiste Respe, respe, respe Uh, 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 uh Oh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh uh, 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 uh Obrigado.